Atenção, está no ar a rádio manifestadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundo. 1962, Marilyn Monroe é encontrada morta em Los Angeles. Em 5 de agosto de 1962, a atriz, cantora e modelo Marilyn Monroe foi encontrada morta no quarto de sua mansão em Los Angeles. Ela estava deitada na cama nua, com o rosto para baixo e o telefone em uma de suas mãos. Frascos de comprimidos vazios, prescritos para tratamento de sua depressão, estavam espalhados pelo quarto. Após uma breve investigação, a polícia de Los Angeles concluiu que sua morte havia sido causada por uma overdose auto-administrada de drogas sedativas e que o motivo da morte era provavelmente o suicídio. Mas muita gente levantou dúvidas quanto às circunstâncias da morte. Depressiva, aos 36 anos, ela tinha grandes dificuldades em suas relações amorosas e na rodagem de seu filme Some Time Got To Give, inacabado após o falecimento da atriz. Marilyn Monroe nasceu como Norma Jane Baker Motterson, em Los Angeles, em 1º de junho de 1926. Sua mãe era emocionalmente instável e frequentemente internada em sanatórios. Norma foi criada por uma sucessão de parentes adotivos e até viveu no orfanato. Aos 16 anos, casou-se com um colega de trabalho de uma fábrica de aviões, mas divorciaram-se poucos anos depois. Tornou-se modelo em 1944 e, em 1946, assinou um contrato de curto prazo com a 20th Century Fox, adotando, então, o nome artístico de Marilyn Monroe. Teve algumas pequenas participações retornando à função de modelo, pousando nua para um famoso calendário, em 1949. Começou a atrair a atenção como atriz em 1950, depois de atuar em papéis menores em O Segredo das Joias e A Malvada. Embora aparecesse muito brevemente, desempenhando o papel de uma amante em ambos os filmes, os espectadores voltaram sua atenção para aquela loira estonteante e ela ganhou um novo contrato da Fox. Sua carreira de atriz alçou o voo no começo dos anos 50, com belas performances em O Segredo das Viúvas, de 1951, O Inventor da Mocidade, de 1952, e Niágara, Torrentes de Paixão, de 1953. Celebrada por sua voluptuosidade e um charme de encher os olhos, conquistou fama internacional com seus papéis de símbolo sexual em Os homens preferem as loiras e como agarrar um milionário, além de um mundo da fantasia e o pecado mora ao lado. Mostrou seus dotes de comediante e exibiu a clássica cena quando se prostra sobre uma grade do metrô e tem sua saia branca levantada pelo vento de um trem que passava. Em 1954, casou-se com o grande astro do beisebol, Joe Di Maggio, atraindo uma publicidade extraordinária, mas seu casamento durou poucos meses. Em 1955, estudou com Lee Strasberg no Actor Studios, em Nova Iorque, tendo em seguida um desempenho conivente com uma desafortunada cantora de cabaré em Nunca fui Santa, filme de 1956. Em 1956, casou-se com o celebrado dramaturgo Arthur Miller e fez o filme O Príncipe Encantado, que foi um fracasso comercial e de crítica com o grande ator inglês Lawrence Oliver em 1957 e em 1959 teve um desempenho aclamado em todo o mundo com a comédia Quanto Mais Quente Melhor. Nessa clássica comédia, eleita pelos críticos estadunidenses como a melhor de todos os tempos, dois músicos, Jack Lemmon e Tom Kurtz, testemunham um assassinato e passam a ser perseguidos. Ambos se disfarçam de mulher, entrando para uma banda só de moças. Marilyn Monroe ganhou o Oscar de Melhor Atriz e o filme O Oscar de Melhor Figurino e os Globos de Ouro da categoria Comédia ou Musical de Melhor Filme. Melhor Ator para Jack Lemmon Em seu último papel, Os Desajustados, de 1961, foi dirigida por John Huston num roteiro escrito por Arthur Miller, de quem se divorciou apenas uma semana antes da estreia do filme. Em 1961, Monroe, acossada pela depressão, estava sob constantes cuidados de um psiquiatra. Crescentemente rática, nos últimos meses de sua vida, vivia como uma virtual reclusa em sua casa, em Los Angeles. Após a meia-noite, já no dia 5 de agosto de 1962, sua empregada Eunice Monroy notou que as luzes do dormitório de Marilyn estavam acesas. Quando Eunice encontrando a porta do quarto fechada e Marilyn não respondendo aos seus chamados, telefonou para o psiquiatra da artista, Dr. Ralph Grinson, que conseguiu entrar no quarto quebrando a vidraça de uma das janelas. Encontraram Marilyn morta e a polícia foi chamada instantes depois. A autópsia localizou uma quantidade fatal de sedativos em seu corpo e o motivo da morte, arrolado como o provável suicídio. Em décadas recentes, surgiram várias teorias conspiratórias a respeito de sua morte, a maior parte das quais sustentando que foi assassinada por ordem de John ou Robert Kennedy, com quem teria mantido casos amorosos. Essas teorias alegam que os Kennedys a teriam matado ou mandaram matá-la, porque temiam que ela tornasse público seus encontros e revelasse segredos governamentais que teria supostamente reunido. Em 4 de agosto de 1962, Robert Kennedy, então procurador-geral instalado no gabinete de seu irmão, estava de fato em Los Angeles. Duas décadas após o fato, a governante Eunice anunciou pela primeira vez que Bob Kennedy visitou Marilyn na noite de sua morte e com ela discutiu. Mas a credibilidade desta e de outras afirmações feitas por Eunice foram consideradas questionáveis. Quase cinco décadas após a sua morte, Marilyn Monroe mantém-se ainda como um grande ícone cultural. Detalhes desconhecidos de sua última performance só fazem aumentar a sua mística. Hoje na História é uma produção de Ópera Mundi baseada na obra de Max Altman, com locução de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoio.operamundi.com.br Obrigada! 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 Obrigada!